Fala pessoal, vamos ver se vocês sabem de quem eu estou falando. Um celular com bom desempenho, câmera competente e Android atualizado. Não sabe? Não! Estou falando do Positivo S480, um concorrente de peso para o Motorola Moto G 2ª geração. Então, sem mais enrolação, rodou o vinhetinha! O Positivo S480 traz um processador quad-cord de 1,3 GHz e 1 GB de memória RAM. O Android dele é o 4.4.2. Está aqui, para vocês verem. A interface foi pouco customizada. A Positivo optou por não mexer muito, então você vê aqui um pouquinho de Android puro nele. Isso foi bom, porque acabou otimizando o desempenho do aparelho. Então, vocês estão vendo aqui na transição entre telas. Voltando aqui para o menu, vamos abrir, por exemplo, um aplicativo aqui. Abriu rapidinho, fechou rapidinho. Então, essa transição aqui é bem fluida, não teve nenhum problema. O gerenciamento entre os dois chips também é bem tranquilo. Você escolhe um para a sua rede, para usar a sua rede 3G e o outro, você não pode usar os dois ao mesmo tempo para o 3G. Mas é bem simples trocar entre um e o outro, isso não tem dificuldade. Quanto aos jogos, a gente rodou todos esses jogos aqui que vocês estão vendo tranquilamente. Os mais pesados aqui, o Dead Trigger e o Real Racing. A gente rodou sem nenhum problema, sem nenhum lag. Claro que os gráficos foram diminuídos, para poder rodar sem nenhum problema. Mas é bom ressaltar que depois de uma jogatina de alguns minutinhos, o telefone esquentou um bocado. Com uma tela IPS de 4,5 polegadas, o Positivo S480 tem resolução de 854 por 480 pixels. A visualização dos conteúdos é bacana, mas é possível ver alguns pontinhos na tela devido a essa baixa resolução. Mesmo assim, a qualidade para conferir diversos conteúdos, por exemplo, como um vídeo é bem tranquilo, é bem legal. E vídeos em Full HD também rodaram sem nenhum problema. O ângulo de visão é amplo, não sei se dá para vocês conferirem aqui, graças à tela IPS. E o brilho também é muito bom, mas a gente recomenda se você estiver em um lugar bastante ensolarado, para você pelo menos colocar 70% de brilho para você ter uma boa visualização dos conteúdos. O teclado virtual não é dos maiores, também não é dos melhores, mas dá para você digitar numa boa aqui. Olá, tudo bem com vocês? Às vezes você pode errar, pode tocar numa letra próxima, mas você não terá dificuldade. Além disso, também tem o recurso swipe, para quem gosta de escrever deslizando o dedo pela tela, pelas teclas aqui. Vocês devem estar se perguntando, cadê os botões do Android? Eles estão aqui, eles são sensíveis ao toque, eles somem após alguns segundos, eles ficam com essa luzinha LED apagada. Mas o ponto negativo deles aqui, é que quando você está jogando algum joguinho, vou até mostrar para vocês aqui, ele acaba atrapalhando, você vai bater o dedo aqui, você vai acabar esbarrando o seu dedo na lateral. Vou mostrar aqui para vocês. A minha mão está, olha lá, está vendo? Eu nem fiz nada, a minha mão aqui atrás encostou, o pedacinho da minha mão encostou aqui no voltar, e acabou atrapalhando aqui o andamento do jogo. O jogo está rolando ali, eu estou até jogando sozinho ali. Está sendo um jogo bastante emocionante ali. O Positivo S480 traz 8 GB de armazenamento para o usuário, mas 5,93 GB estão disponíveis para você poder instalar seus aplicativos. Um ponto a mais aí, claro, é que você pode colocar no slot para cartões micro SD, um modelo de até 32 GB, e nele você pode mover os seus, não mover, mas você pode transferir alguns dados dos seus aplicativos para esse cartão. Por exemplo, aqui vamos ver, Angry Birds, você pode aqui, olha, mover os dados do cartão, mover para o armazenamento interno. Você economiza um espaço interno, joga para o cartão, mas se você fique ciente que se você tirar o cartão, o aplicativo também sumirá do seu telefone, ok? Na conectividade, esse smartphone não conta com 4G, mas tem 3G, Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0 e GPS. O Positivo S480 é inteiramente construído de plástico, tá? Mesmo assim, o seu acabamento é bem bacana, essas bordas aqui que parecem metais, né? Mas é tudo plástico mesmo. As suas bordas são arredondadas, tá? A sua traseira é fosca, a pegada é boa, o que não vai deixar escorregar o aparelho da sua mão enquanto você estiver manuseando. Com uma câmera de 8 megapixels e que filma em HD, as fotos do Positivo S480 ficaram bem legais. Isso porque ele conta com o sensor Exmor, que é o mesmo sensor utilizado em câmeras compactas da Sony. O que é bem interessante, né? O celular dá positivo usando um sensor da Sony. Vocês estão vendo aí que as fotos ficaram bem legais. Claro que à noite elas ficam um pouquinho, né? Com mais ruído aí, isso é normal, né? Para um aparelho celular. As filmagens em HD também apresentaram um bom resultado final, mas não foram tão bons assim quanto as fotos. É bom lembrar também que ele tem estabilizador de imagem. Esta pequena câmera frontal aqui de 2 megapixels proporciona selfies melhores, mas não é nada assim muito legal, como vocês estão vendo neste exemplo aí. Além disso, o celular tem HDR, faz fotos panorâmicas, também tem o modo sequencial que tira até 99 fotos. Tá? Então tem bastante, não tem muitas opções aí, mas pelo menos você vai poder se divertir um pouquinho aí com a câmera do S480. Com uma bateria de 1.800 mAh, o que não é lá muito grande também, né? Fizemos o nosso teste padrão, tiramos o celular da tomada às 8 horas da manhã e às 7 horas da noite ainda restavam 12%. Ou seja, um resultado esperado, você vai precisar recarregar a bateria quando chegar na sua casa. O positivo S480, mesmo com competidores de peso como o Motorola G segunda geração e o Asus Zenfone 5, faz bonito e se mostra uma boa opção para usuários que não querem gastar muito, mas procuram por um smartphone intermediário de qualidade. Com bom desempenho, mesmo com aplicações e jogos mais exigentes, presença do Android 4.4 KitKat, design simples, porém com acabamento decente, e câmera de 8 megapixel com sensor Exmor, que proporciona melhor qualidade dos cliques, o smartphone da fabricante brasileira, bem que poderia oferecer uma resolução de tela maior, já que o visor tem qualidades como o painel IPS. Opa, voltou aqui. E aí pessoal, gostou do vídeo review do Positivo S480? Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários do YouTube, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, né cabeção? Curta esse vídeo, favorita para ajudar a gente, compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Até a próxima pessoal! E aí